Hoje vim falar de mim O meu vaso se quebrou Alguns dias da emoção Meus pedaços hoje quero te entender Será que podes me voltar? Vosso vento para o vosso morro É o sentido teu menor E a condição me tocar Faz-te-me, Senhor, um vaso de valor Eu quero ser o verdadeiro adorador Que o restauro em mim Eu quero cantar o coração É o sentido gozo da tua missão Levantar as minhas mãos Te adorar e exaltar, Senhor E para sempre em tua presença Eu quero estar Faz-te-me, Senhor, um vaso de valor Eu quero ser o verdadeiro adorador Te adorar e exaltar, Senhor É o sentido gozo da tua missão Levantar as minhas mãos Levantar as minhas mãos Te adorar e exaltar, Senhor Te adorar e exaltar, Senhor E para sempre em tua presença Eu quero estar Adore o Senhor Adore o Senhor Jesus Aleluia! Aleluia! Obrigado.